Tá furado a sordina, mas vai trocar. Tem que trocar a sordina. Ronca, ronca ali. Tem multa. Tem multa. Ela é boneca. Mas é multa. Deram cerveja ou boneca? Vem cá. Vem cá. Eu vou desenhá-lo. Brava, brava, brava. Tá certo. Tá bom, deixa ela. Olha aí. Você se preocupa mais que ele. Tá louco. No meu tempo não tinha essas bonecas. Tchau, Marivano. Amor, deixa eu brincar sozinha. Manessa, tu não quer uma, mas vai ali. No meu tempo não tinha essas bonecas. Nem adiantava até 600 mil. É bem capaz que nós ia ganhar. 600 mil, Manessa. Olha ali, mas também, meu senhor, bolô. Maria, guarda, bolô. Marqueta minha. Sim, sim. Opa. Olha, Maria. Chegou. Sai da frente. Sai da frente. Não é pra chorar nem vem, ó. Cuida. Mas não é um ataque apelético, boneca. é um ataque apelético, que é um ataque apelético. Que feio. Olha aqui. Olha aqui. Passa, menina. Tem que olhar. Olha lá, velho. Venite minha. Vamos. Barqueta minha. Santa Lulia. Santa Lulia. Santa Lulia. Uma mãe. Uma mãe. Não me preocupa muito primeiro. A mulher. A mulher não para, velho. Frio. Frio. Depois. Frio. 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 Maravilha. V Da na camiseta da Maria. Bramado Ag Tower. E. É bom. Isso, outra. Bolo влиho. Não é bem. Chico tá encantado com a bonita. Delir, Doulia Liné, a senhora não tá tomando banada faz horas. Eu tomei meu remédio e não me deu vontade de tomar mais. Vai chover. Vai chover. Depois eu vou ter que dirigir, eu acho, né? Maria, Maria, diga, senão esse problema não é a tua fala. O problema é os pontos na carteira e a multa que tem que pagar. Um ano sem dirigir. Um ano sem dirigir, sim, senão. Sem texapas, você vai ter uma forma, eu tenho um ano e uma carteira presa. Sim, mas pra quem bebe, tomar uma cervejinha não é primeiro. Pra quem bebe, tomar uma cervejinha não é primeiro. Nossa, é frio. Cinco ou seis copos. Ela olhou pra câmera agora.